Um detento em prisão domiciliar foi preso pela polícia civil durante uma partida de futebol no Nordeste Mineiro. De acordo com a polícia, ele tem envolvimento com o tráfico. No carro dele foram encontrados arma e munição. É, o Fantônio Pesco tá chegando pra falar dessa ocorrência. Tava no... é onde é? No campo de futebol, na quadra? Onde é que foi isso aí, Fantônio? Muito bem, Nicometes. A Delegacia de Tóxicos Entorpecentes recebeu informação de que o cidadão que cumpria pena em regime domiciliar, por se envolver em crimes em teoflotônia, ele estava em um campo de futebol no final de semana, participava do evento e que ele poderia estar armado. A equipe chegou, em viaturas descaracterizadas, e ao fazer abordagem ao cidadão, descobriram, confirmou a suspeita. O inspetor Fabrício Pereira tem mais detalhes. Nos deslocamos até o local, né, que é o campo de futebol. O cidadão tava jogando bola, então, esperamos o momento certo. Sabíamos que ele estava armado. Essa arma pode ser que esteja ligada a alguns dos homicinhos que aconteceram recentemente na cidade. E logamos êxito a fazer a apreensão da mesma que estava dentro do veículo do cidadão. Se estava dentro do carro, ele teria essa arma pra fazer algum uso. Ele alega que estava sendo ameaçado. Mas as investigações até então não apontam pra isso. O momento oportuno será relatado pela delegada da área, mas não é o que a realidade nos faz. Eu vou te falar síntese. Em síntese, só pra você ter ideia, ele tá em liberdade provisória. Então, é um cidadão que já tem a passagem pelo crime, digamos assim, e não saiu, né, preferiu continuar. E graças à nossa valorosa equipe, temos que ressaltar isso, não tem sábado, não tem domingo, os meninos estão em câmbio, estão aí pra trabalhar, o cidadão foi retirado do meio social e a arma foi apreendida. Essa arma passou algumas adaptações, né, que ela pode ser usada como supermetralhadora. Você vê que a empurradora dela, ela tem uma empurradora diferente a ser colocada ali. Então, a arma de cruz, cabuta, não é uma arma de uso convencional, ela é de uso restrito. Então, ele já tá às margens da lei novamente. Muito bem, Nicomedes, pra você que é entendido em armas de fogo, o Vitor Cui aqui também me passou algumas informações, essa é uma pistola calibre 9mm, calça munição 9mm, fabricação turca, e tem um suporte pra transformar, pra adaptar, pra permitir que essa arma de fogo, que é uma pistola, possa funcionar até mesmo como uma submetralhadora, dá aquela rajada, uma vez que ela tem um pente estendido, que calça pelo menos 60 cápsulas. Então, Nicomedes, uma arma de alto poder de fogo e a quantidade de munições também, recebemos informações que o cidadão foi recolhido ao presídio de Teoflotone, por determinação do juiz da vara de execuções criminais em Teoflotone, Nicomedes. É, aí o poder de fogo da arma é amplificado, né, Fontane Pesso? É aí, o sujeito vai lá, coloca um carregador estendido, como você mesmo já citou aí, né? Se for o bifilar, você vê que o carregador até é pequeno lá, mas chama de bifilar porque ele comporta duas filas, né, de munição, né? Aí, meu amigo, aí vira, como o Fontane citou ali, uma espécie de submetralhadora, que não é uma submetralhadora, né? Mas é uma pistola com poder letal muito mais intenso, né, do que o carregador original dela. Mas tá aí, Fontane, paz para as pessoas nesse país do futebol, né, diz assim. Obrigado, Fontane!